Boa noite, meus amores deste canal. Vamos de novo? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores do canal. Cléo Laiola, eu sou mãe. Um aos 400 mil inscritos. Gente, não sei nem quanto tempo tem que eu não faço vídeo aqui nesse canal. Acredito que deve ter uns 15 dias, né? Ou mais. Menos, eu não sei se tem, né? Porque eu nem olhei. Mas eu vim falar dele aqui, que é convidado para várias festas e agora mete chifre à vontade em dente de cavalo. Mamãe! Eu não acredito que ele está fazendo isso. Mamãe! Mamãe, Cléo Laiola na área. Pois não é, gente? É tudo revelado aqui no nosso estado de Goiás. Devido, Graciela Lacerda está grávida e Zé Botinha está aprontando, hein? Inclusive, já tem uma festa marcada e ele é convidado. E ele realmente vai estar nessa festa? Vou contar para vocês agora, neste momento aqui e agora. Mas para você que não me conhece, eu me chamo Cléo Laiola Macumbeira. Já te peço para se inscrever nesse canal e acender, e acender, ou apertar, ou atinar aí nos sininhos. É, gente! Aperta aí nos sininhos, se inscreve, meu povo. Porque aqui é deboche com muito humor e muita macumba no rabo de quem merece. Fala aí para mim. Comenta aqui embaixo. Você está com saudadeu aqui no YouTube? Essa plataforma maravilhosa que eu amo. Para mim, uma das melhores plataformas é o YouTube. Paga direitinho. Se você fizer vídeo, você só cresce aqui dentro. Então, meu povo, arruma um conteúdo bom. Fala da vida dos outros. O que é que tem? O que importa, meu bem? Você ganha seu dinheiro. Desde que você não leve o tanto de processo que eu levei, vai tudo bem. Mas antes, gente, dessa festa, confusão e traição em meio à gravidez da Graciela Serda, eu já quero dizer para você que quer aquele jogo de carta, quer aquele jogo de buzz, me chama no número que vai ficar aqui embaixo ou aqui no perfil deste canal. Atendemos o mundo inteiro através da chamada de WhatsApp, gente. É você me vendo daqui e eu te vendo daí. Ou por áudio, devido que vira e volta aqui em Goiás, agora está chovendo, né? E aí falta energia. E a gente atende de qualquer forma por áudio o mundo inteiro. Trabalhos espirituais, gente. Tem muito trabalho bom aqui de promoção. União de casais a partir de R$100, gente. Isso aqui é o adoçamento, tá? Olha só, para você que trabalha aí na noite como modelo. É aquelas modelos ou modelos. Um trabalho maravilhoso para você atrair clientes. É um trabalho de encantamento. Isso aqui é você. É claro que a gente vai colocar algumas coisas e encantar o povo para realmente procurar vocês para aquele movimento, para estar trabalhando muito. Temos trabalho aqui também com o eixo do ouro, tá? A partir de R$150, eixo do ouro que só trabalha relacionado a dinheiro, meu povo. Olha só, o trabalho vira pensamento. Para ele ou ela só pensar em você. E aqui em cima vai as alianças. Para ele ou ela ter compromisso com você é apenas R$150, gente. É muita promoção nesse final de ano. Você que não macumbou, só fica chorando, tem a atitude de ver a macubar. Porque só macumbando para a sua vida melhorar. A minha eu não macumbava e vivia aí só chorando na miséria, entristecida porque eu estava cheia de macumba. E eu que fui pastora evangélica durante 22 anos. E a minha vida travada, amarrada. Quem me acompanha daqui desde quando eu entrei em rede social, vocês mesmos viram a mudança que se deu radical. E principalmente no meu mental, gente. Porque se o mental não estiver bom, nada vai estar bom. Você pode ter muito dinheiro, você pode ser muito bonita, você pode ser a coisa que os outros vão olhar e achar que você é perfeito. Mas se o seu mental não estiver bem, tudo vai mal. E eu que me desmaco bem. E às vezes você está cheio de macumba. Está com a vida amargurada, não consegue sair do lugar. Bloqueio na vida amorosa. Aquele vazio aí diz que é falta de Deus. Como que é falta de Deus se você está dentro de algum templo evangélico? Ou católico? Ou qualquer outra denominação que fala em Deus 24 horas? Mas tacar macumba no teu rabo aí você não consegue sair do lugar. Vem comigo que diz macumbá. Me chama aí no WhatsApp e marca o horário de carta e bus. Não é fácil porque eu tenho uma clientela muito grande. Por isso que eu até sumi aqui da plataforma pra mim, que é uma das melhores pra trabalhar, que é o YouTube. Porque a clientela é grande, gente. Aí você tem que escolher uma coisa ou outra. E aqui, além de fazer atendimento de jogo de carta e bus, a gente faz macumba. Colocar a mão na farinha, no azeite e dendê, na cachaça. Ui! E macumbá. E temos trabalhos aí também pra você que quer realmente resolver algo que está pendente aí da sua vida em relação ao seu vizinho ou seus inimigos. Pensa nos negócios bons. É bom demais. Mas vamos lá, gente. Sobre Graciele Lacerda e Zé Botinha. Gente, dia 16 de novembro, agora de 2024, nós fizemos primeiramente a festa do seu Tranca Rua das Almas. Agora nós temos dia 16 de novembro, a festa de Maria Quitéria da Calunga. E eu quero convidar todos vocês que estão me vendo para participar aqui em Aparecida de Goiânia. Me segue no Instagram, Cleo Loyola, sou mãe, ou bruxa Cleo Loyola, que o endereço vai estar nos meus Instagrams. A gente vai ter aí umas novidades maravilhosas, tá? Com o povo do Atabaque aí, povo que realmente toca, né? Como o Gui de Emanjá, que vai estar vindo aqui para o nosso estado de Goiás para cantar para a Maria Quitéria. Temos também os tambores de Exu, gente. Tambores de Exu, um grupo maravilhoso de axé aqui do nosso Goiás. Quando os meninos tocam, depois eu vou colocar um pedaço deles aqui tocando nos meus canais. Meu irmão, as entidades ficam realmente maravilhadas, que os meninos tocam demais. Beijo para vocês aí, tambores de Exu e Gui de Emanjá. Quero mandar um beijo aí também, fortexmente, para a minha amiga Rose, né? Aquela que prepara toda a estrutura maravilhosa do samba do seu Zé. Que é uma festa que não é de terreiro, mas, meu povo, vai o povo de terreiro e povo que não é de terreiro para essa festa que é para se divertir, para beber. Uma festa muito alegre, com total segurança. Beijo para você aí, Rose, e toda a sua família. Mas vamos lá. Zezé de Camargo, gente, que, segundo as informações, vive perambulando pelos cabareis de Goiânia depois que Graciele Lacerda engravidou. Vocês acham que é só depois que ela engravidou? Vocês acham que esse homem é fiel a alguma pessoa? Pô, beleza, meu povo. Eu mesmo, eu, a minha opinião. Cléola, esse homem nunca foi fiel a ninguém. Você não foi fiel a Zilu, quem ele disse que amava tanto e depois disse que engravidou a mulher porque realmente, quer dizer, casou com a mulher porque ela ficou grávida? E não passa de um mentiroso e cada dia mais a máscara dele cai? Vocês acham que agora, nesse momento, ele não está metendo-lhe chifre em Graciele? Vocês acham que Graciele vai se portar com chifre? O que ela queria, ela conseguiu. Que era um filho, um Camargo Sangue Puro, um herdeiro, meu povo. E assim, os idosos cada dia mais acham que são os melhores, acham que pode tudo e acabam se enrolando no meio desse tudo, né? Zé Botinha, eu te convido pra cá, pra vir pra festa de Maria Quitéria da Calunga, eu tô convidando. Dia 16 de novembro de 2024. Vem cá, meu irmão, volta a receber tua padilha. Tua padilha também maravilhosa, que é do Cabaré. Quando você vestia aqueles vestidos lindos, pretos, vermelhos, recebia a incorporação de Maria Padilha do Cabaré e dançava muito com essa moça maravilhosa nos terreiros aí de Candomblé. Acabou perdendo até a voz, com certeza, porque parou de honrar as suas entidades, né? Porque tem outra aí que depois eu vou contar com a entidade sua que você brincou com ela e com certeza ela arrancou a tua voz de uma vez por todas. Mas você tá convidado pra vir aqui prestigiar Maria Quitéria da Calunga, dia 16 de novembro de 2024. Vocês todos que são inscritos nesses canais e você que vai ver esse vídeo e alguma outra rede social, onde vamos ter os tambores de Exus, né? Que tocam muitos atabaques aqui no estado de Goiás e também Gui de Emanjá cantando e reverenciando Maria Quitéria da Calunga. E você vai vir também pra reverenciar essa moça, onde a gente faz um jantar gratuito e bebida à vontade gratuita, porque onde tem Exu, tem prosperidade. Império de Tranca Rua das Almas, que não para de crescer, porque nada aqui é fake e tudo é real. Me aguarda, hein? Eu vou nessa festa! Mamãe! Vamos arrumar tudo, vamos na festa de Clão Loiola, nem que a gente se fantasia. Vamos entrar na festa Maria Quitéria da Calunga, essa bruxa linda que eu amo. Eu amo? Beijo pra vocês, meu povo! Beijo pra vocês!